Vamos continuar aqui, gente? Olha, transporte de acidentados. Então, se você tiver a necessidade ou precisar de transportar a sua vítima, né? Que você tá prestando socorro, tem técnicas pra fazer essa remoção, tá? Então, as técnicas de remoção de transporte de vítima, elas são baseadas estritamente em estabilização de toda a coluna vertebral, tá? Da vítima, no caso, da pessoa, né? Durante todo o procedimento. Então, de acordo com alguns princípios, o socorrista, ele tem que empregar a técnica adequada. Naquela situação, daquele acidente, que ele tá socorrendo, tá? Então, tem várias técnicas. Então, a gente vai conhecer as técnicas de remoção, de locomoção e transporte da vítima. Então, de acordo com o acidente que você tá prestando socorro, você vai empregar um tipo de técnica pra fazer a remoção, se for preciso. Se não, mantém a vítima lá até o socorro chegar, tá? Então, você vai empregar essas técnicas de transporte de vítima em situações de emergência, tá? Então, que situações de emergência é essa? Ó, em situações de risco iminente no local da emergência, é necessário remover a vítima rapidamente. O transporte de emergência é empregado em incêndios, desabamentos, tiroteios, atividades de campo e outras situações que fujam da normalidade. Então, se tiver em alguma situação dessa que precisa fazer a remoção, pegando fogo, você não pode dar os primeiros socorros pra vítima ali. É um acidente de carro e você tá no meio da estrada, no meio da dutra, você tem que remover. Então, tem algumas técnicas pra fazer essa remoção com cuidado, né? Pra não prejudicar ainda mais as lesões que essa vítima teve, tá? Às vezes, você deverá transportar a vítima para uma superfície dura pra fazer o RCP. Porque o RCP, né? A reanimação cardiopulmonar, você vai ter que ter uma superfície dura, às vezes. A vítima pode estar num barranco ou num lugar mais sentada, no caso. Daí você vai precisar deitar, tá? Ou mobilizá-la para ter acesso a uma grande hemorragia. No caso, se também ela estiver sangrando muito e ali, no caso, você vai precisar remover ela. Então, vamos conhecer essas técnicas. Transporte ao colo. Bom, então, olha, use esse tipo de transporte em casos de envenenamentos ou picadas por animais peçonhentos. Ó, acabamos de ver lá. Estando o acidentado consciente ou em casos de fratura. Exceto da coluna vertebral, tá, gente? Se tiver fratura na coluna vertebral, jamais você vai remover uma vítima desse jeito, ok? Transportes nas costas. O transporte nas costas é usado para remoção de pessoas envenenadas ou com entorces e luxações dos membros inferiores previamente imobilizados. Mas, jamais, se tiver alguma lesão na coluna vertebral, não pode também utilizar essa técnica, tá? Transporte de cadeira. Ó, vítima da seguinte maneira. Uma pessoa segura a parte da frente da cadeira, onde os pés se juntam ao assento. O outro segura lateralmente as espaldares da cadeira, aqui, ó, pelo meio. A cadeira fica inclinada para trás, pois a pessoa da frente coloca a borda do assento mais alto que a de trás. Aqui, olha. Ele vai segurar aqui, na borda do assento, e vai colocar mais alto do que a parte de trás. Vai deixar a pessoa meio inclinadinha. Gente, então, se precisar remover essa vítima, imobilizada. Então, você vai precisar de três ou quatro pessoas. Você vai ter que arrumar um pedaço de tábua, uma porta, não sei, algum... Alguma coisa que dê para você usar como maca, tá? Algum suporte duro e firme que você consiga colocar a vítima. Então, olha. O ideal é somente retirar a vítima do local de risco e aguardar o resgate. Se você tiver que levar a maca ao hospital com o seu próprio veículo, preste atenção. A maca só pode ser colocada em um automóvel se for possível acomodá-la sem realizar movimentos bruscos. E uma pessoa puder ir junto com a maca para garantir a estabilidade e controlar o estado da vítima no caminho, tá? E, então, o seu carro tem que ser grande. Se ele não for, não tem como. O ideal, nesse momento, é contar com a ajuda de mais duas ou três pessoas. Cada uma deve se ajoelhar ao lado da vítima. Olha aqui, ó. As menininhas. Onde não esteja a maca. Desse lado. Atenção. Durante todo o processo, o mais importante é manter o alinhamento entre a cabeça, pescoço, corpo. Qualquer movimento que interfira nessa posição pode causar sequelas graves, tá? Então, preste atenção. O ideal é que se consiga a ajuda de uma quarta pessoa. Nesse caso, deve-se erguer a vítima firmemente, mas com cuidado e todos ao mesmo tempo. Ó, uma quarta pessoa para ajudar a puxar a maca para a hora que você, as três levantarem a vítima, essa pessoa empurrar a maca ou a porta ou o que você arrumou lá para colocar a vítima, tá? Olha lá, vamos ver passo a passo. Um socorrista fica encarregado da cabeça, pescoço e ombro. O braço do socorrista deve passar, ó, aqui, ó, deve passar por trás do pescoço da vítima, deixando a cabeça e pescoço apoiado no antebraço. Nesta posição, consegue segurar o ombro da vítima. O outro braço passa por baixo das costas, segurando firmemente o braço da pessoa do outro lado. O outro socorrista deve passar seus braços pela região lombar e pela região entre as nádegas e as costas. Se houver um terceiro socorrista, ele pode e deve passar os braços pela região posterior dos joelhos e pelas batatas da perna. O ideal é conferir a figura para saber como apoiar corretamente a vítima. A figura é essa, tá, gente? Olha lá, ó, então, olha, o primeiro socorrista, ele vai cuidar aqui, olha, do pescoço, o segundo e daqui da lombar. O segundo socorrista vai cuidar aqui, olha, vai segurar na parte das nádegas e da lombar também. E o terceiro vai cuidar aqui, olha, da parte das coxas e joelhos e pernas, tá? Lentamente, coloque a pessoa na maca improvisada, tá? Que é uma maca improvisada. Se possível, prenda o corpo dela, a maca, com tiras de tecido. Passe as tiras na altura da testa, ombros, bacia e das pernas. Carregue a maca com a ajuda de uma ou mais pessoas, com calma e sem movimentos bruscos, tá? Então, essa é a forma ideal de carregar, de colocar uma vítima que não pode ser imobilizada, não pode ser mobilizada, tem que ficar imobilizada, tá? Por alguma fratura na coluna vertebral. A maca é o melhor meio de transporte, pode fazer-se uma boa maca adotando-se duas camisas ou um paletó em duas varas ou bastões resistentes. Ou enrolando o cobertor dobrado em três em volta do tubo de ferro ou bastões. Ou ainda usando uma tábua larga, tá? Então, dá pra fazer com uma tábua larga ou com o cobertor bem firme, tá? Pra deixar bem retinho. Cadeirinha. Faça a cadeirinha conforme abaixo. Passe os braços da vítima ao redor do seu pescoço e levante a vítima. Então, você vai fazer uma cadeirinha assim, olha, com uma outra pessoa. E a vítima vai sentar, aqui no caso de uma vítima consciente, que deve ter tido algum tipo de luxação no pé, alguma fratura, e não consegue andar. E ela vai passar os braços no seu pescoço e no pescoço do outro socorrista, que aqui no caso você tem que ter duas pessoas, e levar ela até o socorro, né? Muleta humana. Fique do lado lesado, mais fraco da vítima. Passe o braço da vítima em volta do seu pescoço e segura pela mão ou pelo punho. Pelo pulso, desculpa, gente. Ou punho também, né? Passe o seu outro braço ao redor da cintura da vítima. Pegue no cinto ou no cos. Dá a roupa para segurá-la. Dá uma segurada aqui na cintura da vítima. Saia com o pé do lado de dentro. Dê passos pequenos acompanhando o passo da vítima. Uma bengala ou um bastão poderá dar-lhe apoio para ela poder ter mais firmeza e confiança ali, tá bom? Tranquilize sempre o doente, a vítima. E é isso, gente. Só isso. Hoje foi só isso. E nada mais. Super de boa, né? Gente, aqui tem alguns exercícios, tá? Que eu vou passar lá para vocês. Daí a gente vai conversar lá no grupo, tá bom? Em relação aos exercícios. Fiquem tranquilos. Nossa, eu copiei duas vezes o exercício? Não. Aqui é a bibliografia, tá? As figurinhas que eu utilizei. E muito obrigada, meus queridos. Aqui, encerra a nossa matéria, nossa disciplina de primeiros socorros. Encerra aqui, tá? Acabou. Essa é a nossa última aula. E foi só isso. Muito obrigada, tá? Por todos assistirem, por todos estarem participando. E vamos para a próxima. E vamos para a próxima.